É, porque você tem um sabor diferente, né? Você já pensou você comer uma comitinha, ser um salzinho? Tanto que é difícil, né? Por isso que a Bíblia diz o quê? Que nós somos o sal da terra, nós somos o tempero na realidade, né? Pra fazer a diferença. Bom, hoje eu não vou pregar, porque eu me liço e pronto, vou deixar com a Sônia e Vala. Mas você é a luz do mundo, você é o sal da terra. E o sal da terra é que faz a diferença aonde ele está. Você é o tempero fundamental. O tempero fundamental é você, aleluia. O que é que seja Deus? Irmãos, eu vou louvar o amigo, que eu gosto muito, não está em um dos meus seres, mas eu gosto bastante de louvar ele, que é que ninguém explica a Deus. Porque ninguém explica a Deus, né? A Bíblia diz que Deus usa as coisas loucas pra confundir os sábios. Eu sou uma loucona, né? Você também é doida. Muito doida. Doida também. E os doidos verdadeiramente que adoram a Jesus. Espírito e verdade, você é o sal da terra. Doida. E a luz do mundo, e ainda é doido, porque só doido pra realmente pregar nos presídios. Só doido pra sair na rua e evangelizar. Só doido pra ter testemunho de ser extraficante. Só doido pra ter saído do rumo e hoje poder dizer que Jesus libertou ele. Quem não tem testemunho é doido. Eu sou uma mãe bem doida, eu sou mãe. Com mãe não se discute da verdade. E eu defendi e defendo os meus filhos. E olha que o meu bebê mais velho, o Luciano tem 30 anos, é o nenê. Mas eu sou mãe. E mãe cuida. Mãe ama, mãe protege. Pode ser que o filho é o dedo amor, mas ela tá ali pra cuidar. E eu quero louvar esse ano junto com vocês nesta noite. Mãe ama, meu Deus. Mãe ama, meu Deus. Eu falo, seja Deus. Eu falo, seja Deus. Eu falo, seja Deus. Porque Deus veio a mulher. Ela tá sempre me lembrando demais. Eu creio. Eu creio. Eu falo, seja Deus. Nada é igual ao seu valor. Tudo se faz no seu olhar. O universo se voltou no seu falar. Eu falo, seja Deus. Eu falo, seja Deus. Eu falo, seja Deus. No silêncio encontro Resposta certa então Dono de toda ciência Sabedoria e poder Rodai me divertir Da água, da fonte e da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos seus No quem? Quem explica a Deus Quem explica a Deus E quem explica a Deus É por isso que você está aqui nesta noite Que muitos desistiram de você Mas Deus não desistiu Por isso que você está aqui nesta noite Para adorar o nome santo de Jesus Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar O universo se formou no seu falar Teologia pra explicar Onde que vem pra te espaçar Pode alguém até duvidar Eu sei que há um Deus Tão pequeno e frágil Queremos sua atenção No silêncio encontro Resposta certa então Aleluia Aleluia Em nome de toda ciência Sabedoria e poder Rodai me divertir Da água, da fonte e da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou Se revelou aos seus Do crente a Deus Ninguém explica a Deus Ninguém explica a Deus Ninguém explica a Deus Assim diz o Deus Como poderoso Mecanto e mecanam a mais Que ele está entrando A tua vida sentimental Louvado seja o nome santo de Jesus Assim diz ele Está restaurando Aquilo que está pegado Eu não te conheço Mas sei quem você Nunca te vi Mas o Deus que você serviu Amém Assim diz ele Mecanto e mecanam a mais Nem era pra estar Sobre os pés Dessa terra Era pra te descer na sepultura Mas o Senhor te resgatou Te deu uma nova oportunidade de vida Eu vejo os gemas Ah meu pai Eu vejo tecados Estiladas Que era verdadeiramente Para estar aprendido E Deus trouxe libertação Porque ninguém explica a Deus Assim diz ele A glória da segunda casa Ela é maior do que a primeira A glória da segunda causa É a glória Muitos estão usando o teu passado Pra ver se você retorna pra trás O Senhor diz assim Que o passado ficou pra trás Para testemunhar E tudo se fez novo É noite de restauração É noite de resgate De uma erva Leal do sábio Jeová Aleluia Ninguém Explica Deus Louvado seja o nome Santo de Jesus Eu quero dizer pra você Nessa noite Que assim diz o Senhor Nos exército O Espírito Santo de Deus Que não se engana Assim diz o Deus Todo-Poderoso Que está multiplicando Seus anos de vida Eu via decanto e decanta manaias Nesse tempo atrás Você tendo um AVC Decanto e decanta manaias E assim diz o Senhor Decanto e que ele multiplicou Os teus anos de vida Eu via decanto e o teu rosto Deformado Decanto e decanta manaias Eu via você na cadeira de roda Decanto e decanta manaias E eu via um grito na alma Socorro E o teu rosto mudou a história Deus está dizendo Que está repreendendo A infelicidade também do coração Louvado seja Deus O problema no coração Que era para a morte Deus está multiplicando Seus dias de vida Assim dizem Exame nenhum Dará mais nada Porque a partir de agora A cura vem por completo Na tua vida Porque aqui entrou O Deus de Israel Todos podem glorificar O nome estábrio de Jesus Eu quero dizer para você Que o Espírito Santo De Deus que eu te engana E diz que grande É o testemunho que você tem É um gerador E um ganhador de almas Para Jesus Então Deus te tirou E trouxe um escondado Para essa cidade Para fazer uma diferença Muito grande Porque desde que tu foi gerado Vendo a tua mãe Deus tem promessa Na tua vida Há uma temporada Que a gente se afasta Há uma temporada Que nós saímos Dos trilhos de Deus Mas aí o Espírito Santo de Deus Toca no nosso coração E a gente retorna Isso aconteceu com você De canto e de canto Amandas Um retorno real E através disso Deus está colocando A aliança real Na teu dedo Família restaurada Eu vejo uma criança Perto de você Levado Seja o nome Santo de Jesus E a criança Te abraçando A criança Acariciando A tua cabeça Assim diz o Senhor Nos exerce Agora é um tempo novo O tempo que Deus Está gerando As tuas bênçãos Um tempo novo Na tua vida Louvado seja O nome Santo De Jesus Ei Eu vejo você Em casas E nessas casas Onde tem um reunião Você contando Aquilo que Deus Fez na tua vida E através disso Muitas almas Irão se render Às pés do Senhor Mas o Senhor Diz assim Seja vigilante Com os seus ouvidos Seja vigilante Com pessoas Que querem levar Você para o mal Seja vigilante Verdadeiramente Com quem se aproxima De você Porque a fúria De Satanás É muito grande Na tua vida Porque ele sabe Que você é o gerador De almas Para o rei do céu Porque o testemunho É grande E as vidas Que Deus tem faladas Para ti É maior Do que você imagina É tempo De restauração Porque você É o sal Da fé Levado Seja nome Santo De Jesus De Jesus Pastor O Espírito São de Deus Que não se ama Me dizia assim De Cantuí De Cantabanaias Eu via De Cantuí Pessoas De Cantuí Com a grande fúria Na tua vida Já até tentaram Te arrancar daqui De Cantuí De xingar Por inveja De Cantuí De seu ministério Levando Espírito de fofoca Lá para a sede Tentando arrancar Tentando derrubar Eu nunca vi o Senhor Essa é a primeira vez Nós não tivemos contato nenhum Mas o Senhor Bocado em mim Dizia É o tempo Cada dia mais Da obra De ser Na tua vida Eu vi a Deus Através de você Levantando um centro De dependência química Eu vi o terreno Já preparado Eu vi as 40 Centro levantado Porque o amor Que você tem As almas É muito grande E pessoas invejosas Porque a Bíblia diz Que a inveja É pior que o homem Diz que iriam Te arrancar daqui Manipularam A situação Para te envergonhar Mas o Deus De Israel Tem orado Tem aberto a porta Tem olhando Para você E tem dito Ali está Um casal Que verdadeiramente Levanta A bandeira Da vitória Deus está mudando A situação Cada dia Vai no teu ministério O negócio É só crescer O negócio Tu é sair daqui O negócio É explodir Gente Dentro da tua casa Tramou Contra o teu ministério Sentava na tua mesa Comia com o sérgio Tomou Para tomar O teu lugar Tramou Para tomar O teu lugar Que servava Que medo E não saiu Abençoado Da maneira Que podia Ser abençoado Porque a inveja Tomou conta Do coração De um casal E a inveja Poder Dão os ossos E o Senhor Diz assim Declatui Que ele também Está curando Uma enfermidade No teu coração O Senhor Está curando Uma enfermidade Na coluna Eu vi a falta De há Declatui Mal estar Todos os outros O Senhor O Senhor Está dizendo Assim Que ele está Multiplicando Para que a promessa Se culpem Na tua vida Porque ele é Deus O Senhor Ele agora Está bem Uma papelada Sendo desenrolada Na tua vida E há um tremendo Assim dizem Está desgravenado E será surpresa Para tua família Assim dizem O Senhor É dos exércitos Antes deste ano Acabar Deus já bateu Uma terra Da vitória Sobre esta papelada Que queriam roubar O que era teu Até a tua própria família Maldiçoar A tua geração E Deus diz assim Eu abençoo Eu cuido Eu faço Eu moldo Eu mudo E assim diz Ele Aqui sim Estão aos teus pés Uma grande obra Amém Nazareno Aleluia Irmãos Esse é o Deus Que eu e você Siremos Aleluia Jesus De Nazareno Glória a Deus Esse é o Deus de Israel Que muda Que faz Que descomplica O que é complicado Como é bom Servir nesse Deus Como é bom Eu vou cantar Só um trechinho Na música Porque eu vou deixar A melhor parte Do pastor Rivaldo É o nome de Deus Deixa Deus usar Dá lugar Aleluia Que é uma música Que é uma música Que eu gosto bastante Que é a música Escudo Tem playback dela aí? Por toda a minha vida Aleluia Eu amo essa música Em tempos difíceis Eu chorei muito ouvindo Essa música Eu quero cantá-la Para vocês Por toda a nossa vida Vamos servir ao Senhor Aleluia Aleluia Pois teu fôlego É minha vida E nunca descansarei Posso ouvir a sua voz É mais doce O que eu quero E me tira Dessa cama Aleluia E me leva até o céu Casa da bênção Até a bênção Já vem fogo Derrubados Vendo forte Que passou Já vem vida Dos perigos A sua voz Me atalou Todas ordem As estrelas E aos maus Existir Eu me sinto Tão segura Quando eu falo A igreja Canta agora comigo Assim, ó Eu me sinto Tão segura Quando eu falo A igreja Tão segura 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 Que se fechem de onde nasce uma voz Não há doença, nem culpa Que fiquem de mediante de nós E as tempestas Que se fechem de onde nasce uma voz 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 Aleluia O ódio não leva a gente a nada Eu fiquei com muita raiva O ódio não leva a Deus no céu Eu quero te pedir perdão pelos meus pecados Eu quero te pedir perdão pelos meus pecados Eu quero te pedir perdão pelos meus pecados Em nome de Jesus Irmãos Eu quero te pedir perdão pelos meus pecados Eu quero te pedir perdão pelos meus pecados